Na primeira metade dos anos 90, a SEGA estava passando por um momento bastante movimentado e muito conturbado. Enquanto no Japão o Mega Drive não era o sucesso que se esperava, tomou uma canseira do Famicom, do Super Famicom e até do PC Engine, do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, o Genesis era um sucesso absoluto e chegou a desbancar a Nintendo da liderança do mercado. Esse desencontro entre SEGA Japão e SEGA Estados Unidos fez a empresa tomar uma série de decisões erradas, confusas, como lançar vários consoles. Além do Genesis, do Mega Drive, ela lançou o SEGA CD, lançou o SEGA 32X, lançou o Saturn, lançou o Nomad, que é o portátil do Genesis, além de sustentar o Game Gear, que foi descontinuado só em 1997. Não satisfeita com lançar vários consoles por ela mesma, a SEGA saiu fazendo parceria com muitas outras marcas, permitindo que essas marcas fizessem versões dos consoles da SEGA. Mas dessas outras parcerias nasceram videogames fantásticos, como o que eu vou mostrar no vídeo de hoje, que é o WIRE Mega CD. Ele é um faz tudo, ele é, no mesmo aparelho, um tocador de CD, tocador de fita cassete, um rádio, um karaokê, um Mega Drive e um Mega CD. E é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou o Luiz e esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. Se você tá investindo seu tempo aqui pra assistir esse vídeo, eu deixo o meu muito obrigado pra vocês. E o que eu peço é que vocês não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas que gostam de videogame. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Eu também tô no Instagram como Retro Gamer Brasil. Me sigam lá porque quase todos os dias eu posto coisas novas sobre o mundo dos retro games. Eu sou tão fascinado por esse assunto das parcerias da SEGA nos anos 90, que meu compromisso aqui é fazer um vídeo sobre cada um desses consoles que foram lançados. E eu vou começar hoje por esse aqui, que pra mim é o mais espetacular de todos eles, que é o Aya Mega CD. Esse console foi lançado em 1994, ou seja, quase seis anos depois que o Mega Drive entrou no mercado japonês, no momento onde o mundo já estava se voltando pra quinta geração. E quem é a Aiwa? A Aiwa é uma empresa tradicional, japonesa, fundada ali nos anos 50, que se destacou bastante pelos aparelhos de som, de áudio que ela fez. Vários Walkmans super famosos e principalmente as chamadas Boombox, que são aqueles toca-fita, rádio, num formato portátil muito parecido com esse formato aqui. Não se sabe bem porque a Aiwa decidiu entrar nessa parceria com a SEGA. Não é muito claro qual que era a relação das duas empresas. Aliás, se alguém tiver mais informação sobre isso, por favor, escreva aqui nos comentários que vai ser bastante legal saber. O fato é que foi feita essa maravilha desse tão obscuro e tão raro console e é uma delícia poder falar sobre ele. Mas essas parcerias de marcas de videogame com outras marcas, não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu ali na quarta geração. Ela existe desde que os videogames surgiram. Então, pra contar um pouco aqui da história pra vocês, na primeira geração, o primeiro videogame que existiu foi o Magnavox Odyssey. E a Magnavox, ela patenteou a tecnologia do console. Vários outros consoles parecidos que surgiram depois foram uma cópia, descarada, um clone, do Magnavox Odyssey, incluindo o Pong da Atari. A Magnavox processou todas essas marcas, ganhou os processos e ganhou um belo dinheiro com isso. O que a Magnavox fez depois? Ela começou a licenciar outras marcas pra fazerem esses videogames nesse formato que depois ficou conhecido como o formato do Pong. Por exemplo, o primeiro videogame da história da Nintendo, que é o Color TV Games 6, ele foi licenciado com a Magnavox. Ele teve uma licença da Magnavox pra ser feito. Na segunda geração, isso aconteceu bastante também. Um exemplo é a parceria da Atari com a Sears. A Sears lançou um videogame que era a cara do Atari, feito pela Atari, compatível com os jogos do Atari, mas que ele tinha a marca da Sears, que era a Sears Telegames. A Mattel fez o mesmo com o Intellivision e com a Sears também. Na terceira geração, talvez o caso mais famoso seja o da Nintendo com a Sharp, que a Sharp lançou em 83, a Sharp Nintendo Television, que era uma TV com Famicom embutido. E depois, em 86, ela lançou o Twin Famicom, que era um console que integrava o Famicom com o Disk System. Uma coisa bem obscura da terceira geração, que pouca gente sabe, é que a SEGA já tinha feito uma parceria ali. E uma parceria que sedimentou algo que foi feito quase dez anos depois. Na terceira geração, lá na época da terceira geração, a Pioneer lançou uma TV com nome super complicado, que eu tô deixando o nome aqui no vídeo escrito pra vocês verem. E essa TV funcionava com módulos de expansão. Um dos módulos que foi lançado foi lançado pela SEGA, e era um módulo que podia jogar jogos do SEGA SG-1000, que foi um console da SEGA da terceira geração, e do SC-3000, que foi um computador da SEGA também da terceira geração. Então ali foi um primeiro passo da SEGA nesse modelo de negócio com a Pioneer. Anos pra frente, a Pioneer fez o Pioneer Laser Active, que é também um console fantástico, que também tinha esses módulos de expansão, tendo módulos também do Mega Drive e do Genesis, mas isso é assunto pra um próximo vídeo. Então esse conceito de parcerias, ele não era novo. O que aconteceu é que ali nos anos 90 foram muitas parcerias feitas. A própria SEGA, só pra citar algumas aqui, parceria com a Samsung pra lançar os consoles da SEGA na Coreia. Parceria com a empresa, com a JVC, que também tinha a marca Victor no Japão, lançar o maravilhoso Wonder Mega, que pra mim é o console mais bonito de todos os tempos. Parceria com a Pioneer, que eu já falei. Parceria com a Itachi pra lançar o High Saturn, que também é um console muito legal, super premium do SEGA Saturn. Além de várias outras, que certamente eu vou esquecer de falar aqui. Então isso aconteceu demais ali nos anos 90. Em 94 surgiu o SEGA Mega CD, que ele é muito diferente de qualquer outra coisa que já existiu. E o que eu vou fazer agora com vocês é mostrar detalhes dele. cada cantinho dele, cada função que ele faz. Claro, vou mostrar ele funcionando também. Beleza? Então, chega de papo e bora começar! Vamos então conhecer cada detalhe desse maravilhoso console. Começando aqui pelas duas partes que formam o Wire Mega CD. A primeira parte é essa parte aqui de cima, que é a parte de som dele, né? Onde tem o tocador de fita cassete, o CD aqui em cima, o rádio dele. Então essa aqui é a parte de cima dele. E a base dele é onde fica um Mega Drive. Então isso aqui que vocês estão vendo é um Mega Drive. Ele tem aqui o slot para colocar os cartuchos, as duas portas aqui para colocar o controle. A porta é igual à porta do Mega Drive, do Genesis. Aqui ele tem um botão de reset e uma luzinha aqui que mostra o funcionamento quando ele está no modo de SEGA CD. O controle dele é um controle do mesmo formato do controle do Mega Drive, nessa cor azul muito bonita, né? Que combina aqui com a cor do console e com o logo da da Iowa aqui. Um dos pontos dele que é bem estranho, que eu acho que aqui é um erro que foi feito, é na forma que se conecta essas duas partes, né? Então virando aqui a parte de trás dele, isso aqui foi um negócio muito mal acabado que foi feito pela Iowa, que foi esse cabo, né? Então a parte de cima conecta com a parte de baixo através desse cabo, que fica visível, fica uma coisa grosseira que duas empresas que trabalhavam sempre com tecnologia de ponta, coisas de muita qualidade, podiam ter feito uma conexão que ficasse por dentro aqui, assim como é a do SEGA CD. Não precisava desse cabo aqui super feio e é um cabo que não é fácil de achar. Se você perder esse cabo aqui, você está na lama. Na parte de trás ainda aqui, ele tem a saída aqui para áudio e vídeo. Ele tem aqui um compartimento para colocar a pilha e a antena dele para colocar a função dele de rádio. Aqui é onde liga a fonte de energia dele. Outra coisa interessante é que essa base dele, do Mega Drive, ela só não é um console independente porque ela não tem uma entrada para a fonte de energia dela. Eu já vi alguns casos de pessoas que fazem uma modificação e conseguem colocar aqui uma fonte de energia e aí ele consegue operar como um Mega Drive. Eu não vou separar porque é um console que eu tenho medo enorme de acontecer algum problema com ele. Então, eu não vou separar o meu aqui, mas essas duas partes se separam e eles ficam independentes. Aqui na parte da frente dele, ele tem aqui o leitor de fita cassete dele, que está aqui. Ele abre de uma forma normal, aqui uma fita cassete aqui dentro e as funções para comandar as fitas cassetes, elas estão aqui em cima. Uma curiosidade interessante que eu descobri com esse aparelho é que no Japão o botão de Play, pelo menos nesse daqui, ele é virado para esquerda. No Brasil, a gente está acostumado que o Play é virado para a direita. O mesmo acontece aqui. Para ir para frente, é a setinha virada para a esquerda e para ir para trás, é virada para a direita. Então, aqui são as funções dele como um toca-fita. Aqui em cima, ele tem o leitor de CD dele. Para abrir, é um processo bem manual, você precisa levantar e aqui dentro é onde fica o CD. Ele está com um CD de música aqui. Para baixar, é um pouco mais elegante. Você dá só um toquinho aqui e a a partir daqui, vamos lá, ele baixa sozinho, mas ele não é tão elegante como alguns outros aparelhos que você aperta um botão, ele abre e outro ele fecha sozinho. E aqui são os comandos básicos para o CD, né? Play, Stop, para frente, para trás, aqui você aciona a função Repeat e esse aqui é um painelzinho que ele tem que mostra a faixa que está tocando aqui. Passando para esse lado esquerdo dele, ele tem aqui esse botão, que é o principal dele, que seleciona as funções. Quando ele está aqui para a extrema esquerda, ele está desligado ou no modo de fita cassete. E para o lado, ele aciona o modo dele de rádio, mais um, ele aciona o modo dele de CD ou do Sega CD. E se a gente coloca ele todo para a direita, ele aciona o modo dele de Mega Drive ou de Gênesis para funcionar com o cartucho. Aqui ele tem um botão de volume e uma curiosidade legal dele também é que além do som sair da caixinha dele, que é um som de bastante qualidade, o som também sai da televisão quando ele está na função dele de Mega Drive. Se você não quiser o som na TV, você baixa o volume da TV e ele fica só o som aqui na caixinha ou você pode ligar os dois. Esse outro botão aqui do lado, no manual, ele fala que é um botão para acertar a qualidade do som. Isso é uma tradução que eu fiz do japonês. O que eu percebo nele aqui quando eu mexo é que ele vai mais para o grave, mais para o agudo. E aqui é um botão para ajustar o volume do microfone. Lembra que eu falei no começo que ele funciona como um karaokê também? Então para isso que serve esse botão. E aqui do lado é onde aciona-se a função karaokê dele. Então aqui é uma entrada para o microfone, aqui esse botão que você aciona a função karaokê dele, ou seja, ele diminui o volume da voz, da música. Uma entrada para o fone de ouvido. E esse botão aqui é para melhorar a qualidade do som em lugares onde o sinal da rádio não está muito bom. Eu tentei usar, eu aliás usei e não vi muita percepção, muita diferença, mas na minha casa aqui o sinal da rádio é boa. E desse lado aqui são as funções de rádio dele. Então aqui você seleciona entre AM e FM, aqui é o leitor de estações e aqui é onde tem o botão para você poder ajustar as estações dele. Beleza? Vimos o console. Deixa eu só ver aí embaixo se tem alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Só tem aqui o nome dele, falando que esse aqui é o Game Unit. E aqui são os parafusos que juntam a parte com a parte de cima. Então fechamos aqui, fechei a apresentação do console para vocês. Sempre que eu mostro um console aqui no canal, eu gosto de mostrar as outras coisas que vem com ele. Caixa, manual, encartes. Eu sempre acho que isso ajuda a contar bastante a história dele também. No caso do Iowa Mega CD, eu não tenho a caixa dele. É muito raro achar um com a caixa. Colocando uma imagem aqui para vocês, uma imagem que eu peguei da internet só para vocês saberem como que ela é. O manual dele segue aquele padrão de manual japonês, que normalmente é bem grande, cheio de páginas aqui, muito detalhado na explicação do que cada função faz. É divertido de fuçar nele aqui. Eu uso bastante o Google Translator para pegar informações. Aqui na última página dele, ele vem com esse cartãozinho aqui, que fala com o número de série dele, que está aqui. Super bem conservado, veio nesse plástico aqui, parece que nunca foi aberto. Então eu tenho um grande cuidado com ele aqui. E o que mais veio com ele? Uma pesquisa da Iowa para você responder sobre o uso dele, sobre o uso de jogos. E esse daqui também um encarte falando sobre a assistência técnica dele. Beleza? Então acho que eu completei aqui tudo sobre esse console, mas agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bastante curiosa, que é um item obscuro, dentro de um item que já é muito obscuro. Vamos lá que vocês vão entender do que eu estou falando. Para quem estava mais atento no começo do vídeo, deve ter visto que além desse console que estava aqui na mesinha, lá em cima na prateleira existia um outro console, parecido com esse. E é aqui que fuçando na história dele, eu descobri uma coisa muito legal. Eu adoro... Quanto mais eu fuço em coisas obscuras, mais eu acho coisas legais. Isso para mim é uma das coisas que eu mais curto em colecionar. Existem duas versões do Iowa Mega CD. Pelo que eu pesquisei, e tem pouquíssima informação sobre isso, uma versão foi feita pela SEGA, que é essa daqui, que tem o logo da SEGA. Existe uma outra versão que foi feita pela Iowa, que não tem o logo da SEGA, tem só o logo do Mega Drive aqui. Eles têm uma diferença sutil na coloração deles. Esse daqui está em um estado de conservação um pouco pior, então compromete um pouco a cor. Mas sim, eles têm uma diferença sutil na coloração deles. Pelo que eu pesquisei, parece que esse item aqui é um pouco mais comum do que esse. Eu tive mais dificuldade de achar informações ou qualquer outra coisa sobre esse daqui. dos colecionadores também que eu conversei, a maioria tem esse daqui e não tem essa versão da Iowa. Então, dentro desse universo aqui, que já é o universo de um item raro, eu consegui achar uma raridade ainda maior ou uma curiosidade que a Iowa lançou. A Iowa e a SEGA lançaram duas versões desse console fantástico. E para completar o show, claro que eu vou mostrar agora ele funcionando em cada uma das funções que ele tem. A primeira função que eu vou mostrar é ele funcionando como um tocador de fita cassete. Coloquei lá dentro uma fita do Black Rose, que é uma banda de rock que eu gosto bastante. Então, já está lá. É só apertar o play aqui. Ele já vai começar a tocar. O som dele é bem legal. Escuta aí. Não vou deixar muito tempo tocando, senão eu posso ter problema aqui com os direitos autorais, mas dá para vocês terem uma ideia de que o som dele é muito legal. Um stop e passar para a próxima função, que é a função dele de rádio. Também, sintonia super boa, funcionando tudo muito bem aqui, qualidade do som sensacional. Então, é esse ele como rádio. Próxima função dele é ele como um CD. Então, quando eu movo uma casa aqui para o lado, ele já acende a luzinha aqui, mostrando o número da faixa. Coloquei aqui um CD do NoFX, que é uma banda de hardcore, que eu gosto bastante. Então, é só apertar o play aqui, que já vai começar a tocar. Se liga aí no som dele. Vou deixar um pouquinho de novo para não ter os problemas que eu já falei para vocês. Vamos lá, então. É isso aí. Por fim, a função Mega Drive dele, que eu vou passar ele aqui para o lado. Imediatamente, ele já aparece lá na TV. E aqui, a partir daqui, é uma experiência exatamente igual a se você estivesse jogando um Mega Drive. Então, já tem toda a introdução do jogo ali. A qualidade da imagem dele é bem legal. Ele está ligado na TV com um cabo de vídeo componente. Perdão, de vídeo composto. Ou seja, é um cabo super básico de áudio e vídeo. Mas, ainda assim, a qualidade da imagem dele é muito boa. Então, vamos lá. E para fechar, eu vou mostrar a função dele de Sega CD. Vou usar aqui um dos meus jogos favoritos do Sega CD, do Mega CD, nesse caso aqui, que é o Final Fight, para mim é uma das melhores versões do Final Fight. Colocar aqui dentro, fechar ele aqui, botar ele na função aqui de Mega CD e vamos ver, vai começar. E eu vou mostrar para vocês também uma curiosidade, que é a tela de BIOS dele, a tela inicial dele como um Mega CD. Bora lá! A BIOS dele é a versão 2.11, que é a mesma do Sega CD2 ou do Mega CD2, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela, que tem essa imagem do Sonic aqui do lado. E a partir dessa tela é a experiência normal aqui de um Sega CD. A BIOS dele é a versão 3.11, que 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 é a versão Mas afinal, o que aconteceu com o Iowa Mega CD? Ele foi um fracasso retumbante. Primeiro que não era o negócio da Iowa vender videogame. Segundo que o momento que ele foi lançado foi muito complicado, porque foi um momento onde o mercado já estava migrando para a quarta geração. Logo em seguida chegou o Saturn, chegou o Playstation, então ninguém estava muito interessado mais em um console da quarta geração. Apesar dele ter tido um preço que era competitivo na época, ele custava cerca de 40 mil iens, que dá mais ou menos 400 dólares, então ele era mais ou menos o mesmo preço dos outros sistemas da Sega que vinham também com o Sega CD, mas depois chegou o Saturn e o Playstation com preços mais baratos, então ele foi engolido. Não tem informação muito clara sobre ele, mas estima-se que ele vendeu entre mil e cinco mil unidades, que é muito pouco e por isso ele se tornou um item super raro. Na época ele foi visto como um mico, mas as pessoas não tinham a menor ideia do quanto ele ia se tornar um item extremamente desejado e cobiçado hoje para os colecionadores. Uma pena que ele é um item super difícil de ser encontrado, mas para mim é um dos itens mais legais, um dos consoles mais legais da história dos videogames. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como sempre, eu gosto muito de continuar a interação com vocês aqui nos comentários, então deixem suas opiniões, se vocês tiverem informações a mais do que aquelas que eu dividi aqui, por favor, é muito legal quando eu aprendo com vocês também. Beleza? Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho